Antônio Miranda sabe direitinho o destino do lixo e outros resíduos. O lixo que é do carro de noite levante, coloca encostado no muro, que é o lixo doméstico. Não pode colocar aí não. Mas o lixo de poda pode colocar no contêiner, que é as galhas, os troncos e as folhas. Nesse período em que houve um relaxamento das medidas contra a proliferação do novo coronavírus, o número de pessoas que descartam lixo na cidade em locais inadequados cresceu. O que resultou num aumento de 85% no número de autuações. Isso mostra um certo meio que descaso com o bem público. A gente teve também uma situação que foge um pouco do padrão. Nosso padrão é que seja aproximadamente 75%, 70% dos descartos eram por pessoas jurídicas. No mês de julho, esse dado ficou quase que parado. A quantidade de pessoas físicas e jurídicas autuadas quase que equivaleu. As pessoas físicas, a prefeitura dispõe, por exemplo, dos pontos de recebimento de resíduos para resíduos de construção, podas, volumosos. Os resíduos indicados nas placas de informação com os tipos de resíduos permitidos. As pessoas jurídicas têm outros meios para descartar os seus resíduos gerados, como, por exemplo, a contratação das empresas específicas, tendo em vista que a obrigação da prefeitura é recolher o resíduo doméstico domiciliar. Teresina possui cerca de 30 pontos de recolhimento de resíduos iguais a este. As câmeras de monitoramento da cidade têm flagrado cada vez mais pessoas que não estão dando destino correto a esse lixo. Em monitoramento em tempo real, as autoridades flagraram, através de câmeras de vídeo monitoramento, 159 carroceiros, 99 gaioleiros, 69 veículos e 25 incendiários. O coordenador do programa apela para que a população tenha mais consciência e contribua para manter a cidade limpa. A gente tem um trabalho de fiscalização, tem um trabalho educativo, mas a gente também precisa do apoio da população, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, para manter a cidade limpa. A prefeitura vem realizando a limpeza só no mês de julho. O programa Lixo Zero solicitou, fez 113 solicitações de limpeza de áreas de descarte regular. Mas mesmo assim, a quantidade de descarte tem aumentado e tem se intensificado nesses últimos meses. Enquanto isso, o seu Antônio vai fazendo a sua parte. Cada um dos moradores aqui das redondezas dos bairros deveriam fazer isso, colocar o lixo, as portas dentro do contêiner. Tem muitos deles que vêm e colocam do lado, não colocam dentro do contêiner. Aí vem a equipe da prefeitura para limpar, para poder colocar dentro do contêiner. Senão o contêiner não pode ser levantado e levado para ser trocado por um seco.